Ah, sou eu DJ Itaúan, pegada de verão Mais uma vez DJ Itaúan manda pra tu, outra vez ele vai mandando pra tu Prepara a bunda pra jogar que agora eu vou dar zoom Prepara a bunda pra jogar que agora eu vou dar zoom Vem com o bobo, vem com o bobo, vem com o bobo Pique metralhadora mandando papo Pique metralhadora mandando papo Pique metralhadora manda pra jogar que agora eu vou dar zoom Pique metralhadora manda pra jogar que agora eu vou dar zoom É pra lá mandar pra tu, outra vez ele vai mandanomba tu Prepara bunda pra jogar, que agora eu vou da azul Flame for Good一定,apego Bom! Take bomb armada de novo Delete Bobo! Launcher-OS Hard more line Beclobo, beclo, 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 beclobo, beclobo